E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui 5 dicas bem importantes aí para você ter uma boa remoção e dar aquele up na sua conta aí para que você, se você não está evoluindo, para que você volte a evoluir, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui as 5 dicas aí para você ter uma bela remoção e dar aquele up, aquele belo up na sua conta, beleza? E a dica número 1 é analise sua conta pessoal, analise sua conta, isso mesmo, você vai chegar aqui, você vai sentar uma bunda na sua bunda na cadeira, você vai se deitar, você vai fazer o que você quiser, você vai pegar seu celular, botar na frente da sua cara, 30 minutos, 1 hora, o quanto você tiver disponível, certo? Mas você precisa fazer isso, cara, é essencial que você faça isso dias antes da remoção, certo? Se melhor você, tipo, acabou a remoção, você já vai começar a analisar sua conta a partir dali, a partir que você acabou a remoção, a partir do domingo você já vai começar a analisar sua conta para que quando chegue na próxima remoção você já tenha ali tudo em mente do que foi feito, do que foi farmado, o que foi pego. Então, para você quando chegar na remoção você vai suavemente ali só consertando um pontozinho ou outro, certo? Então, é bem importante você fazer isso, você vai chegar aqui e você vai dizer, pô, por que que o boss não está morrendo tão rápido? Por que que tal mob está morrendo? Por que que o boss está jogando antes? Porque tudo isso é bem importante, galera. Então, principalmente você para ir para early game, video game, é muito importante você ter essa visão aí, você parar um minutinho e poder analisar sua conta, beleza? Então, não esquece, pessoal, é importante sim, então eu vou fazer aqui como se fosse uma escadinha, certo? Além dos pontos importantes, até como se você tivesse chegado no late game ali para você chegar lá. Então, essas cinco dicas aí eu creio que vão ajudar bastante, beleza? E a dica número dois é onde farmar? Isso mesmo, galera, onde farmar? Você vai chegar aqui, você vai olhar, você vai dizer, pô, cara, farmam tanto gigante, farmam tanto dragão, estou querendo farmar necro. Pô, e agora, velho? Primeiro, você farma gigante por que? Por que você está farmando gigante? Segundo, por que você quer farmar necro? Certo, necro, na minha opinião, na minha humilde opinião, você vai farmar necro depois que você tiver um time de gigante, dragão e raid, certo, pessoal? Daí você vai para necro, depois se você quiser, você faz besta, certo? Então, necro ali é tipo ali o ponto late game, onde você vai pegar as will, o will é boa para quê? PVP, então necro é PVP, certo? Então, aconselho muito você, early game gigante, mid game já se começa a se encher ir ali para dragão e raid, e nessa transição aí você vai começar a entrar no late game e entrar no necro, certo? Que é bem importante você saber o que farmar, onde farmar, certo? Pô, Jeff, como assim? Eu vou dar uma explicação aqui, rapidaça, certo? Você, pô, você precisa, para se dar bem na arena, você precisa de quê? Pelo menos um mob rápido. Um mob bem rápido, seu starter. Como você é uma Tiana, você botou uma Tiana com 190 de speed adicional, ela está uma maravilha, velho! Ou senão você tem um Xiu e um Orion, um Xiu e uma Kabla, um Xiu e uma... um Berra. Pô, bota seu Berna ali, ele tem um speed base alta, bota seu Berna com 190 de speed adicional, 180, 170, vai depender do seu nível. Pronto, você fazendo isso, então você já vai ter um timezinho para ataque à arena bacana. Você vai conseguir farmar seus 5 pontos ali no Conqueror, tranquilo, Conqueror 1. Beleza, você não precisa mais de que esse não, velho. Você primeiro vai pensar em colocar suas torres full skill, depois você vai pensar em rank alto, tá? Suas torres full skill não, suas torres full, né, certo? Então, seus totens. Pensa nisso, pensa, pô, vou ficar farmando aqui no C1, vai ganhar 5 pontinhos. Mesma coisa que você está no G1, G3, tanto faz, você vai ganhar 5 pontinhos só. E tranquilo, suave, velho, você consegue fazer isso de boa, certo? Então, essa é a dica número 2 aí que eu dou para vocês. A dica número 3 é tenha metas, certo, galera? Como assim, Jeff? Tenha metas. Vou explicar aqui rapidinho para vocês. Você já analisou sua conta. Você viu quando está errando, então você já sabe onde precisa farmar para consertar isso, certo? Daí você, pô, vai ficar farmando só para ajeitar seu time de dragão, só para ajeitar... Não, você precisa de uma meta, cara. Pô, Jeff, eu sou C1 na arena, velho. Então, eu vou pôr uma meta, eu quero pegar C3, beleza. Quero pegar C3, analisei minha conta, sei onde farmar e quero chegar a C3. Beleza. O que é que você vai fazer? Você vai reunir seus mob para isso, velho. Você vai reunir seus mob para isso. Você tem uma meta. Bom, beleza. Eu não farmo um raid. Ou se não, eu não farmo um necro. O que é que eu vou fazer? Vou analisar minha conta. Vou ver onde eu vou farmar para necro. Preciso farmar um dragão. Então, pô, já tem uma meta para farmar necro. Vou ficar farmando dragão até montar um time bacana para ir para necro. Isso é um exemplo, certo, pessoal? Farmar um gigante, farmar um dragão. Quero ir para a minha meta e ir para a raid. O que é que eu vou fazer? Eu preciso de quê? Gigante. Dá para mim ir para a raid farmando gigante? Dá. Então, eu vou farmar um gigante e farmar dragão. Que daí eu consigo ir para a raid. Passei um mês farmando gigante. Passei um mês farmando dragão. Certo? Sem parar. No outro mês, eu já vou fazer uma remoção. Já vou olhar ali direitinho, tudo bonitinho. E vou fazer um time para a raid. Então, você já bateu uma meta. Certo? Porra, passei um mês farmando gigante. Passei um mês farmando dragão. Peguei umas swift massa. Peguei umas vault massa. Peguei umas rage. Umas rage. Não, umas blade. Umas fatal massa. Shield. E por aí vai. Aí você vai olhar na remoção do outro mês. Você vai dizer. Porra, eu consigo deixar esse mob aqui mais rápido, velho. Eu consigo deixar esse mob aqui mais forte. Batendo mais rápido. Será que eu consigo pegar aquele C2 agora? Que eu não conseguia nem a pau. Então, é bem importante você ter uma meta no jogo, galera. Senão, você acaba estagnando ali. Você acaba perdendo a graça. E daí, geralmente, eu não quero desistir de jogar. Certo? Então, tenha metas que você, com foco, você chega lá sem sombra de dúvidas. A dica número 4 é... Saber quais mobs vão dar. Certo, galera? Então, vamos ver aqui. Vamos, certo? Dica número 1. Analisar minha conta. Número 2. Analisei a conta. Sei o que fazer. Sei agora onde farmar. Então, já sei onde farmar. Dica número 2. O cara já analisou ali onde farmar. Já vai sanar os problemas que você tinha. Certo? Dica número 3. Coloquei uma meta. Então, já analisei minha conta. Sei onde farmar. Tenho uma meta. E agora, eu vou saber analisar quais mobs eu vou mudar para poder chegar lá. Certo? Como assim, velho? Vamos lá. Eu quero pegar G3 na arena. Quero pegar G1 na arena. Quero pegar G3 na arena. E por aí vai. Certo? O que você vai fazer? Você vai analisar qual mob que eu preciso para fazer isso. Certo? Um exemplo bem bacana aqui, pessoal. É que, tipo, tem gente que... Não, que gosta. Tá errado? Não. Não tá errado, velho. Não tá errado. O cara gosta do mob, então... Foda-se. Eu quero fazer e pronto. Mas nem sempre vai ser o mob que vai fazer você evoluir. Consegue compreender isso? Vamos lá. Eu tenho aqui uma Vanessa. É uma Vanessa que vai me servir pra caramba. Para uma death de arena. E tenho um... O vampiro. Pronto. O vampiro que saiu agora. Você achou o vampiro bonito? O vampiro pau. Design da porra. Gostei da skill dele. O bicho é bonitão. E tem a Vanessa que você vai conseguir fazer uma death melhor de arena com sua Vanessa. Mas você não acha a Vanessa bonita? Você gosta do vampiro. Você gosta do chupa-chupa. Pronto. Então, porra. Eu vou botar o vampiro. O vampiro vai lhe ajudar naquela meta que você... Você botou a meta de pegar C2, C3. O vampiro vai lhe ajudar? Não, velho. Não. O vampiro dificilmente vai lhe ajudar nisso, velho. Eu não vejo muitas opções pra ele, não. Pra isso, não. A Vanessa vai lhe ajudar muito mais? Sem sobra de dúvidas. Então, isso é o ponto de vista do cara que quer evoluir. Tá? Não o cara que quer fazer ali os móveis que gosta. É diferente, pessoal. Certo? Então, se você tem um foco de arena, de C3, você com toda certeza precisa colocar a Vanessa. Ser estrelas. Runar ela bonitinha. E deixa o vampiro pra brincar lá depois. Agora, já que você quer tocar o foda-se e ir rodar o que quer, achando que vai conseguir as coisas mais rápido, fazendo o que quer. Então, você vai fazer ali o vampiro e vai dar merda. Vai dar merda. Tem noção disso, certo? Então, é bom o cara de saber diferenciar do que é bom e do que você acha bom. É diferente, certo, galera? O que vai fazer evoluir e o que você vai fazer apenas por gostar. Certo? Então, a dica número 4 é essa. Não se esqueça. Tem que saber o que é runar. Saiba diferenciar o que é bom e o que você acha bom. Beleza? E a última... A quinta e última dica. A dica número 5 é... Sempre estar atualizado. Como assim, Jéssica? Sempre estar atualizado. Você analisou sua conta, certo? Analisou sua conta. Então, no caso, você já viu o erro. Sabe onde farmar pra consertar o erro. No caso, você já tem uma meta. Já tem uma meta. Certo? Daí, pô... Eu sei o que runar pra chegar nessa meta. Sabe que você analisou sua conta, cara. Se você analisou sua conta ou você pediu pra alguém analisar, tanto faz. Você sabe o que runar pra chegar naquilo. Então, você tem que saber diferenciar as coisas. Então, você vai chegar naquele momento e você vai dizer... Pô, eu vou runar esse mob pra minha evolução. Eu vou runar esse mob porque eu gosto de brincar com ele. Certo? E durante todo esse processo, você não pode sair do meta. Você tem que sempre estar atualizado. Saber o meta. Saber o que tá em alta. Saber o que tá forte. Saber o que tá fraco. Certo? Porque, tipo, se você for só farmando, deixando o tempo passar. Se analisar o jogo. Se analisar nada. Você vai acabar ficando por fora do meta, galera. E quando você conseguir chegar ali, chegar na sua... Você colocou uma meta. Você runou tudo bonitinho, empata e tudo mais. Você, pô, agora eu consigo. Agora eu consigo, agora eu consigo. Mas você esqueceu de se atualizar. Então, você já saiu do meta. Pô, o seu meta era antigo, cara. Você se preparou pro meta antigo. Aí, isso é importante o investimento pro cara que tá partindo pro RTA. Toda season, um nobre leva buff, outro leva nerf, por aí vai. Daí você... Um exemplo bem bacana aqui. Você, o Mulong é um deus. Era um deus, né? Era. Mulong era um deus. E você, pô, conseguiu o Mulong e pá, jogou um azul na massa dele, hein? Tem uma meta, vou pegar C1 no RTA, C2, C3, tanto faz. Conseguiu pegar com o Mulong. Aí, pra próxima season, você quer conseguir fazer isso com o Mulong de novo. Porém, o Mulong foi nerfado. Tomou nerf na segunda skill. E daí você fica perdidão. Você vai parar no tempo e vai só reclamar. Pô, o dele proco, o meu no proco, o dele stripa, o meu stripa. Mas não, pô. Você tá desatualizado. Então, você vai precisar se atualizar tudo de novo. Ver o meta. Colocar novas metas e por aí vai. Certo, galera? Então, fica ligado. É bem importante você estar atualizado. Você saber o meta atual. Você conseguir. Porque, tipo, você sabendo o meta, você sabe o que vai runar na remoção. E se você estiver por fora do meta, vai ficar um negócio bem cagado, hein? Você vai jogar excelentes runas no mob que já não tá merecendo tanto. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho aqui não muito grande, certo? Um videozinho mais curto, um pouquinho. Mas a intenção aqui é que você, dessas cinco dicas, você conseguiu absorver pelo menos uma pra mim e já ganhei o dia. Beleza, pessoal? Se você gostou, não se esquece e ajuda o canal, pessoal. Se inscreve, compartilha, curta. Que, pô, é muito importante pra mim, pessoal. E, dessa forma, eu vejo o carinho que vocês têm pelo canal, pelo conteúdo que eu faço. E daí dá mais vontade de fazer mais conteúdo e muito mais, certo? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Se inscreve no canal. Like. E até a próxima. E até a próxima.